Você viu só que amor É como o verão, quente o coração Salta de repente para ver a menina que vem Ele vem e sempre tem, se mar no olhar E vai ver, tem de ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar Peço, mas você não vem bem Deixe então, falo só de você, mas você vem So nice, life would be so nice If one day I find Someone who will take my hand and sign my true life with me Someone to cling to me, stay with me right or wrong Someone to sing to me, some little samba song Someone to take my heart and give her heart to me Someone who's ready to give up or start with me Oh yes, that would be so nice, nice Deixe então, falo só de você, mas você vem Should it be you and me I could say, it would be nice Good times To be the best A CIDADE NO BRASIL